Olá meus amigos, tudo certinho? Hoje é dia 8 de novembro de 2019. Estamos numa sexta-feira iniciando o mês com esta belíssima oportunidade que a BR-Bus traz pra gente. Trata-se do Marco Polo Torino, ano e modelo 2011. Veículo equipado com painel digital de itinerário. O chassi é o Mercedes-Benz OF1418. Motorização dianteira, equipado com motor OM904LA Euro 3, com 4 cilindros e 177 cv de potência. Motorização totalmente eletrônica, excelente custo-benefício. Impecável e totalmente revisado, entregue pra você. Somente esta unidade. O carro possui três portas. É um modelo curto, meus amigos. O veículo está com toda a parte elétrica e mecânica, revisada a toda e qualquer prova. Documentação, como de praxe da BR-Bus. Tudo pago, licenciamento, tudo em dia, recibo em branco. O veículo conta com sistema de acessibilidade, elevador. Detalhe do local destinado ali para o cadeirante, pessoas com necessidades especiais. Salão de passageiros, totalmente impecável. Bancada, sistema de iluminação, tudo funcionando perfeitamente. Exaustores de cabine, todos operando. É um veículo realmente em excelentes condições. Um carro de ano e modelo 2011, mas em estado de semi-novo. Detalhe do salão de passageiros, balaústres. Piso totalmente em alumínio, capacidade para 31 passageiros sentados. Sem dúvida você que procura um veículo urbano de qualidade e garantia. Está aí essa excelente oportunidade, pelo investimento de R$ 85 mil. Entre em contato com o Hélio na BR-Bus e com certeza estará fazendo um excelente negócio. E como sempre, não esqueça de comentar com ele que viu através do nosso canal. Obrigado a todos, um forte abraço aí Hélio. Tudo de bom e até logo mais.